Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados E bora a bomba do dia gente, a merda foi jogada no ventilador, treta entre Clayton e Bianca Ignatz Tudo começou lá no Instagram, onde Bianca respondeu uma pergunta de um seguidor, se ela já tinha sido agredida pelo seu ex e ela fez o sinalzinho que sim gente, pois é Então ela desabafou muita coisa que passou no seu relacionamento, inclusive relacionado a agressão, a ter machucado o dedo na porta, ter tomado um tapa no rosto e tudo mais gente Diz ela que até o BO foi feito, só que a pedido de amigos do Clayton, ela retirou gente Também mostrou um pequeno vídeo onde Clayton sai na caminhonete voado, e ela diz que é sempre assim gente, eles brigavam e ele saia e deixava ela em casa Inclusive levou a chave e tudo, onde ela viveu esse tempo todo em um relacionamento abusivo E lá ela mostra prints de conversa com suas amigas, confirmando tudo o que ela passou Inclusive uma falou gente, que ela estava numa fase tão ruim, que a Bianca dormia trancada e mal comia Por isso ela tão magrinha naquela época gente E ela disse que tinha muitas coisas a mais para falar sobre Clayton Inclusive ela disse que ele estava chorando de raiva, e se algo acontecesse com ela, já sabia que supostamente seria o Clayton que teria feito Gente, em contrapartida o Clayton também veio no seu Instagram, falar que tudo que ela está falando não passa né gente, de uma calúnia Pois é, que ela quer acabar com a vida dele, e ela deixou ainda bem claro que tudo isso é para a pessoa que está com Clayton Uma novinha se eu não me engano de 15 anos, para a família dela ver Tudo o que o Clayton fez com ela, que ele gosta de menina nova para fazer esse tipo de coisa E o Clayton gente, veio se defender, falou que não é nada disso, que era tudo culpa dela Que ele que vivia num relacionamento né, vamos dizer abusivo E mostrou também prints, que depois da separação, Bianca mandou mensagens para ele, querendo fazer as coisinhas né, e tudo mais E ele ainda falou gente, que não estava chorando de raiva não, ele só estava meio assim nervoso, pelo que ela estava postando Que isso acabaria com ele, não financeiramente né gente, na vida pessoal, pode ser que seja com a menina Que ele está, e colocaram ainda a Maite no meio Ele falou gente, que a Bianca mal fica com a menina Desde a separação, ela nunca ficou 3 dias direto com ela E sim, ele ficou muito, inclusive semanas após semanas, e que ela não cuida bem da sua filha Também, ele mostrou áudios do pai, né, supostamente sendo o pai da Bianca Ignates Falando que tem que conversar com ela, pois a situação estava realmente difícil em relação a Bianca E ele tentava conversar, e nada, ou ela não estava em casa, ou não encontrava ela de jeito nenhum Mas que ele teria que conversar com ela, para ver se ela melhorava as suas responsabilidades Gente, então esse foi todo o babado Clayton também mostrou o vídeo, onde ela quebra a caminhonete, mas não mostrou a parte que ela quebra Ele só quis mostrar que ela estava bem, até ter quebrado a caminhonete Porque o BO que a Bianca fez, disse que ele a tinha agredido Onde ela mostrou os machucados no braço, e parece que no rosto E ele mostrou que ela estava bem, até antes de quebrar a caminhonete E assim, aparece na filmagem, e que ela se machucou ao quebrar o vidro, gente E na versão dele, ela tirou o BO, porque os dois voltaram e ficaram de boa Pois é, gente, então tem muita coisa rolando no Instagram do Clayton e da Bianca Trocas de acusações de ambas as partes, também provas de ambas as partes Aí, gente, complica a situação, não é mesmo? E ele ainda ressaltou que a Bianca está mais nervosa, porque ele está seguindo a vida dele E ela não está acontecendo como ela queria Pois antes, ela ganhava muito bem do YouTube, parece que chegava a ganhar até 30 mil reais Mas como o canal dela não está como era antes, ela está recebendo menos Como os dois são muito consumistas, né? Gosta muito de didim, de gastar Parece que a coisa não anda a bolar Então, juntou tudo e diz ele que essa é uma das revoltas E voltando ao print, ela ficou bolada também, porque diz ele que não queria mais nada com ela Pois é, gente, então, está complicado esse babado E de que lado você está? E quem está falando a verdade, gente? Bianca Ignatz ou Clayton? Pois é, né? Aí fica difícil Eu mesmo só vim passar o babado e estou soltando o pepino na mão de vocês, gente Se sair mais novidades, trago aqui para todo mundo ficar por dentro desse babado Confusão, gritaria e baixaria, que é merda para todos os lados Então é isso, eu sou Titiuquinhas O vídeo foi esse, espero que tenham gostado E deixe aqui nos comentários o que vocês acham E se você for novo ou nova, continue aqui comigo Fiquem com Deus, bye bye E até a próxima